TINH! Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai atrás Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Pronta como a neve Sempre que a Maria vai Maria vai Maria vai Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai atrás Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Pronta como a neve Sempre que a Maria vai Maria vai Maria vai Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai atrás Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um pra core também E outro pro bambu E fica tudo bem Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um pra core também E outro pro bambu E fica tudo bem Mé, 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 ovelha negra Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um pra core também E outro pro bambu E fica tudo bem Hum-te-dum-te Sentado no muro Hum-te-dum-te Caiu lá de cima Nem os cavalos Nem os cavalos Nem os cavalos Nem os homens do rei Podiam montar o am-te outra vez Hum-te-dum-te Sentado no muro Hum-te-dum-te Caiu lá de cima Nem os cavalos Nem os homens do rei Podiam montar o am-te outra vez Hum-te-dum-te Sentado no muro Hum-te-dum-te Caiu lá de cima Nem os cavalos Nem os cavalos Nem os cavalos Nem os homens do rei Podiam montar o am-te outra vez Hum-te-dum-te Sentado no muro Hum-te-dum-te Saiu lá de cima Nem os cavalos Nem os cavalos Nem os cavalos Nem os cavalos Podiam montar o am-te outra vez Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? Três gatinhos perderam as luvinhas E então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas que... Perderam as luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer torta O que aí foram procurar para achar as luvinhas? Oh gatinhos, as encontraremos Esperem só e vejam que... Achar as luvinhas vocês ajudarão Então comeremos a torta Então comeremos a torta Miau, 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 miau Queremos comer a torta O que aí com tecnologia acharam as luvinhas? Oh gatinhos Oh gatinhos, olhem aqui suas luvinhas Bem no chão O que? Acharam as luvinhas? Estamos felizes Vamos pra casa então Miau, 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 miau A torta é deliciosa O que o mas Não serve que Trump Impact An Up Kondisi Arien Ah Segunda Que 드�rian Ah Eh E E Ah Ah Foo Foo A E I O 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 Então todos viraram e um caiu Estavam três na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam dois na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam dois na cama e o menorzinho Disse Boa noite Essa é a história do Mr. Cat Feliz sentado no seu teto Miau, 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 miau Feliz sentado no seu teto Um dia ele recebeu uma carta Com um pedido de casamento Miau, 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 miau Com um pedido de casamento Com uma gatinha marrom Sobrinha de um velho gato marrom Miau, 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 miau Sobrinha de um velho gato marrom Mr. Cat ia conhecê-la Escorregou e foi caindo Miau, 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 miau Escorregou e foi caindo Ele quebrou umas sete costelas E seu rabo entortou Miau, 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 miau E seu rabo entortou Estava para ser enterrado Passando pela rua de peixes Miau, 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 miau Passando pela rua de peixes Foi o cheiro da sardinha Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Miau, 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 miau Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Por isso é que as pessoas dizem Que todos os gatos têm sete vidas Miau, 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 miau Que todos os gatos têm sete vidas Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um porco Ia, ia, oh Era oink, oink aqui Era oink, oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era mu, mu aqui Era mu, mu lá Aqui um mu, lá Um mu por todo lado Oink, oink aqui Oink, oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, oh Era oink, oink aqui Era oink, oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Um oink, oink lá Um oink lá Um oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh O menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte E o empurrou A chuva já passou E o sol já vai surgir E o menino aranha Já volta a subir O menino aranha Subindo pelo cano Veio a chuva forte E o empurrou A chuva já passou E o sol já vai surgir E o menino aranha Já volta a subir O menino aranha Subindo pelo cano Veio a chuva forte E o empurrou A chuva já passou E o sol já vai surgir E o menino aranha Já volta a subir Cucu O sapo cantava Cucu Debaixo d'água Cucu O menino passou Cucu Com cabelo Bem verde Cucu 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 Uma menina Passou Cucu Com cabelo roxo Cucu Um robô Passou Cucu Com umas saladas Cucu 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 O sapo cantava Cucu Debaixo d'água Cucu Debaixo d'água O menino passou Cucu Cucu Com cabelo O rebanho Com leite das cabras Laralaralareio Com leite das cabras Ela fazia queijo Ela tinha uma gata Laralaralarinha Ela tinha uma gata Bonita e gordinha A gata olhava Laralaralaroro A gata olhava Com um brilho nos olhos Não chegue nem mais perto Laralaralareio Não chegue nem mais perto Não coma o meu queijo A gatinha não resistiu Laralaralareio A gatinha não resistiu E comeu o belo queijo Tá bom, vou perdoá-la Laralaralarinho Tá bom, vou perdoá-la Mas me dê um beijinho A gatinha dê um beijo Laralaralarina A gatinha dê um beijo A história se termina Cinco macaquinhos Pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro macaquinhos Pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Três macaquinhos Pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinho pulando no colchão Dois macaquinhos Pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinho pulando no colchão Um macaquinho pulando no colchão Ele voou para longe do chão Pegou todos os doces E então ele disse Sem mais pular pelo colchão Eu lavo 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 meu pescoço Eu lavo 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 meu rosto Eu lavo 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 Meus ombros Eu lavo 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 Meus braços Eu adoro tomar banho É ótimo ficar limpo Splish Splash Eu lavo 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 Minhas pernas Eu lavo 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 Meus pés Eu lavo 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 Meus dedos Eu lavo 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 Minhas mãos Bem limpinho Agora Lavo Tchutchu Tchaca, tchaca, tchaca Lá vem o trem Tchaca, tchaca, tchutchu Correndo pelo trilho Tchaca, 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 tchaca Ouça o barulho Tchaca, tchaca, tchutchu Clique, tchique, tchiclac Tchaca, 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 tchaca Trem tchutchu Tchaca, tchaca, tchutchu Trem tchutchu Tchaca, tchaca, tchaca Trem tchutchu Tchaca, tchaca, tchutchu Trem tchutchu Tchaca, tchaca, tchaca Ouça o aberto Tchaca, tchaca, tchutchu Olha as rodas girando Tchaca, 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 tchaca O maquinista se diverte Tchaca, tchaca, tchutu Olha o carvão a queimar Tchaca, 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 tchaca Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchutu Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchaca Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchutu Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchaca Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota a palma Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota o pé Se você está contente, bota o pé Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bota o pé Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, diz olá Se você está contente, diz olá Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, diz olá Legenda por Sônia Ruberti